Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A sessão da Câmara de Vereadores dessa segunda-feira em TAPES tem apenas um assunto na pauta. É o convite do Tribunal Regional Eleitoral para a sessão solene de diplomação dos eleitos nas eleições municipais 2016, que será realizada no dia 19 de dezembro no plenário da própria Câmara Municipal, às duas e meia da tarde. Conforme o site da Câmara, não haverá mais nenhum assunto na pauta, estando apenas o horário livre para os vereadores se manifestarem. Com a proximidade do fim do ano e o fim do mandato da maioria dos vereadores, a sessão poderá ser uma das mais curtas do ano.